Só para avisar galera, eu criei um canal novo aqui de Playstation 2 sobre Playstation 2 Que eu vou estar jogando vários jogos que vocês pedirem no Playstation 2 Em uma televisão de tubo para relembrar os velhos tempos e a nostalgia Se você jogou nesse videogame incrível que é o Playstation 2 Você é fã de vários jogos, se inscreve nesse canal, eu vou estar deixando o link aí na descrição para você Eu criei esse canal hoje aqui Vocês vão escolher os jogos que eu vou estar jogando E eu vou estar jogando vários jogos aí no Playstation 2 para relembrar os velhos tempos aí Para não deixar o Playstation 2 que é no esquecimento, tá bom galera? Conto com vocês, se inscreva no canal aí E deixa o like no próximo vídeo aí que eu vou estar postando, tá bom? E comenta quais jogos vocês querem que eu faça gameplay Fique jogando aí no Playstation 2 para vocês, tá bom? Só vocês comentarem e mandem dicas aí para eu estar melhorando esse canal, tá bom? Nós estamos juntos e vamos embora para o vídeo Bom galera, estou iniciando aqui o vídeo de uma forma diferente aqui Para mostrar a vocês a versão aqui que eu estou utilizando 2.27.1 Mais calma Se você não assiste esse vídeo todo, comentar qualquer coisa aqui Eu não vou estar respondendo Veja esse vídeo todo que eu vou te explicar como é que você vai estar instalando Eu vou estar entrando aqui no Shadow Fight 2 para você ver A internet ligada, não vai aparecer aquele atualizar Primeiro, você precisa ver esse vídeo todo aqui Que eu vou te explicar como é que você vai estar instalando Segundo, se inscreva no canal se você não for inscrito E ative o sininho das notificações Para caso eu postar um vídeo novo, você ser o primeiro a ser notificado, tá bom? Se você não viu o vídeo todo, você não vai conseguir instalar, tá bom? E vai comentar nada com nada Pronto, você se inscreveu aí, viu o vídeo todo, né? O que é que você vai fazer? Vai ter um link aí na descrição ou no comentário fixado De um tutorial antigo, sim, ainda funciona O tutorial antigo aí que eu ensino passo a passo de como é que vocês vão estar É instalando o mod, tá bom? Esse vídeo aqui é só para avisar vocês que o mod ainda funciona, tá bom? O que você vai fazer basicamente É hackear o Shadow Fight 2 numa versão antiga E só atualizar na Play Store Mas esse passo a passo eu mostro no vídeo completo O vídeo está grande, mas é o passo a passo completo Mostrando tudo que tem no jogo e Ainda está funcionando, tá bom, galera? Vou só entrar aqui no jogo aqui para mostrar a vocês A internet está ligada Mas é importante você ver aquele tutorial primeiro Para você conseguir estar instalando Senão você não vai conseguir instalar, tá bom? Não tem segredo, mas o importante é vocês verem o tutorial primeiro, tá bom? Vou estar aqui entrando no Shadow Fight 2 Só para mostrar a vocês o que é que tem no jogo, tá bom? Convido a você a se inscrever no canal caso você não for inscrito E deixa o like no vídeo aí Vou estar entrando aqui direto no jogo aqui Para mostrar a vocês que não é nada de fake Não tem corte, não tem edição, não tem nada aqui Galera, vou estar entrando aqui Tá, se não me engano, level 99, dinheiro infinito Lembrando, estou com a internet ligada aqui Para mostrar a vocês aí que está realmente funcionando o jogo Galera, uma dica para vocês É, caso o seu jogo estiver travando Você deixa o gráfico embaixo Deixa tudo embaixo Fecho, fecho o jogo Desliga a sua internet E entre no jogo Caso ele estiver travando Que isso aí vai ajudar demais, galera Demais, demais, tá bom? Vamos estar esperando aqui entrar Comenta aí, galera Se você conseguiu instalar Ou se não conseguiu instalar, tá bom? Não tem segredo É só você sair desse vídeo aqui Vai para o tutorial E o tutorial onde eu ensino passo a passo Aqui eu repliquei a mesma coisa Que eu fiz naquele tutorial antigo Sim, não importa se o vídeo antigo ainda funciona Só você seguir o passo a passo O que muda é a versão da Play Store, né? O que muda é só isso Mas os arquivos que a gente utiliza é os mesmos E esse vídeo aqui é só um complemento Para avisar vocês que ainda está funcionando, tá bom? Eu não vou dar pausa Não vou cortar Não vou fazer nada Como vocês estão vendo Está funcionando Sim, o jogo está ligando Porque a internet está ligada É bom entrar no jogo Com o Wi-Fi desligado Sim, o jogo larga É normal Como vocês estão vendo Tem energia infinita Level 52 Gemas Tudo infinito Geralmente eu entro no Shadow Fight 2 Com a internet desligada Para não estar dando esses lags aí, tá bom? Mas o objetivo aqui É mostrar a vocês Como é que está o mod Está travando, está lagando Tudo bem Mas Entrei aqui com a internet ligada Para provar a vocês Que realmente está funcionando Eu não estou nem aí Se o jogo está lagando Ou como esteja Caso não se eu ficar lagando Você fecha o jogo E entra nele com a internet desligada Que aí vai estar ajudando demais Está mostrando um pouco aqui a vocês O que é que tem no mod, tá bom? Se você não viu o vídeo todo Ou não viu o tutorial Desculpe, mas eu não vou poder fazer nada Tá bom, galera? O tutorial está aí para vocês Se não O tutorial passa Passando de explica Tudo aí para vocês É de como vocês vão estar instalando, tá bom? Não vou mostrar tudo que tem no mod Só vou mostrar as principais coisas Tem no mod Não tem segredo Mas o importante é vocês verem o vídeo todo Para você entender Como é que você vai instalar, tá bom? Se você comentar nada com nada Eu também não vou estar respondendo você, tá bom? Como vocês estão vendo Tem um mod aí Como está o mod? Deixa eu estar passando para o lado aqui Está lagando, mas é normal Caso você entrar no jogo Com a internet desligada Isso aqui vai Não vai estar assinando o problema Como vocês estão vendo aí É só vocês equiparem e encantar as coisas Galera, esse foi o vídeo aqui Simplesmente um aviso aí Para dizer que ainda funciona O nosso jeito de hackear o Channel Fight 2 Tá bom? Que é usando a versão antiga aí Para estar hackeando a nova, tá bom? Porque a gente utiliza essa versão Está no tutorial aí Que eu explico tudo a vocês Tá bom, galera? Se você não for inscrito Se inscreve Porque caso saiam outras atualizações Eu vou estar avisando vocês aqui Se ainda funciona ou não Tá bom, galera? É nós Tamo junto, galera E até o próximo vídeo